Olá, meu povo! Vamos lá! Para receber o auxílio-doença, é necessário comprovar que você está incapaz completamente para todo e qualquer serviço? Essa é a questão que a gente vai analisar aqui. O que ocorre? Isso chegou no STJ. O INSS normalmente faz o seguinte, ele nega os pedidos de auxílio-doença dizendo o seguinte, olha só, você não está incapaz totalmente para todo e qualquer trabalho. Se você não pode dirigir, você pode lavar, passar, capinar, varrer, pintar. E em cima disso eles negam o auxílio-doença. Só que o STJ foi chamado a analisar essa questão e colocou da seguinte maneira, não encontra a previsão legal a exigência de comprovação de que o segurado esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho, para a concessão do benefício de auxílio-doença. O benefício de auxílio-doença, ele está especificado lá no artigo 59 da lei 8.213 de 91. A gente já começou a estudar direito previdenciário de ponto a ponto. Vamos entender todo o direito previdenciário do regime geral de previdência inicialmente. Depois partiremos para os outros. Essa é a questão aqui. Então, para você que teve seu auxílio-doença negado ou algum amigo seu, porque o INSS disse que ele pode fazer outro tipo de trabalho, porque ele não está incapaz para todo e qualquer serviço, isso não pode, isso é incabível, o judiciário já se posicionou nesse sentido, então você tem direito. Eu vou deixar esse julgado aqui na descrição para você utilizar, repassar e compartilhar com os seus amigos. Por favor, se inscreva em nosso canal, continue aqui conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho